Fala só, mais bem canal do Youtube Hoje eu tô aqui mais um vídeo Ih, tem parte nova Eu nem sabia Não sei Tem como é? Ah, é De pet eu sabia Tipo, esse cara que chata pra cá Tá, caralho Tá, tá, tá É, gente Tá aqui No zoológico No zoológico Ah, não vai Eu já virei motorista De trem Mas demorava eu não Gosto, olha isso Hoje é af, tudo bem? Tudo Hahahaha É, para que tá só do aeroporto Passe o aeroporto Passa aqui pra mim Ok, eu tô escrevendo aqui ok Aqui ó Aqui ó Aqui ó Ah, eu apanhar Ah, eu apanhar Olha lá Você é um autoísta? Eu apanhar Tá, tá, tá É, tá É, tá É, tá Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Gente, deixa o seu like, deixa o seu like e compartilha. Fui.